A dois vezes a escrita uma bola tá no chão, tudo volta a viver Desvavor e emoção, transforma meu coração neste lindo amanhecer Diretamente pro Rio de Janeiro, cantou o Galã, vambora Despertar, encaminhar, só pra ver como é bonito amanhecer Sentir o que foi nas rosas, um brinde ao amor E tudo que é velho e devido assim faz sem todo resplandecer É muito bom de se ver, e saiba que é bem mais lindo ver Favorecer, e sentir toda essa vida que está vindo A mão de um irmão apertar, e a paz do Senhor exalar Que lindo é ver tudo isso sem ter que sonhar E ao cair na real, se arrepender de acordar Ser feliz é tudo que na vida a gente alveja Entenderá que a vida fosse sempre assim Eterno amanhecer, sem nunca anoitecer Que o dia nos cubra de luzes, que a noite de trégua se vá Que lindo é ver tudo isso sem ter que sonhar E ao cair na real, se arrepender Que lindo é ver tudo isso sem ter que sonhar E ao cair na real, se arrepender de acordar Não quero outro beijo se não for o seu Vim ver só pra você meu desejo Seu beijo é gostoso demais Além de tenura me traz Meu corpo sente a falta que você me faz Não há coisa mais vida nesse seu olhar Seu olhar Nem céu nem mar contém tanta beleza Contigo sou feliz demais Você é meu templo de paz A gente se completa Feito barco e cais Se um dia eu não mais tiver a luz nos olhos teus Sei que um beijo seu eu vou levar Junta-me por onde eu andar Me dá um seu coração Pra ser o meu bem-querer É a maior emoção Amar você Me dá um seu coração Pra ser o meu bem-querer É a maior emoção Amar você Não quero outro beijo se não for o seu Viver só pra você é meu desejo Seu beijo é gostoso demais Além de tenura me traz Meu corpo sente a falta que você me faz Não há coisa mais linda que esse teu olhar Nem céu nem mar contém tanta beleza Contigo sou feliz demais Você é meu templo de paz A gente se completa feito barco e cais Se um dia eu não mais tiver a luz nos olhos teus Pegue um beijo seu eu vou levar Se tome por onde eu andar Me dá o seu coração, pra ser o meu bem-querido É a maior emoção, amar você Me dá o seu coração, pra ser o meu bem-querido É a maior emoção, amar você Me dá o seu coração, pra ser o meu bem-querido É a maior emoção Não consigo mais ficar perto de você Pois ao te rejeitar adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender porque você está Reincitante Acho que errei demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te impedir E dentro do coração O medo da solidão Me obriga a pedir perdão pra você JJ, JJ, vem que vem, vem que vem Vem amar, que eu estou morrendo de saudade Não se vá, longe de você eu sou verdade Vem amar, que eu não quero ser mais um amigo Não se vá, faça tudo pra ficar contigo Vem amar, que eu estou morrendo de saudade Não se vá, longe de você eu sou verdade Vem amar, que eu não quero ser mais um amigo Não se vá, faça tudo pra ficar contigo Assim Rainha, procuro um jeito de ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que marca a minha esperança Vambora, vambora, Darlan Pode ouvir desse som Vem, consigo ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim Vem, sigo Volta a minha esperança Só pra reparar Porque a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Você é muito bom, mano Cheguei, cheguei Mais outra vez Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim Quem vai dividir comigo? Quem vai querer? Nunca mais vou esquecer Nos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olha dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura, cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura, cai da carona do amor Quem não se segura, cai da carona do amor O amor faz a gente sorrir e chorar O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura, cai da carona do amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Não pôde resistir Teu olhar é fogo de queimar Não queria nem saber Nem pensar em te perder Teu olhar é cola de linar Eu me apaixonei Deixei falar a voz do coração Que que eu sou de guerrear Já não quer se aventurar Não é mais escravo da ilusão Oh meu amor Você é quem me aquece Oh meu amor Alguém que não me esquece Oh meu amor Sou cheio de defeitos Mas abro o meu peito pra você entrar Oh meu amor Oh meu amor Você é quem me aquece Oh meu amor Alguém que não te esquece Oh meu amor Sou cheio de defeitos Mas abro o meu peito pra você entrar Vamos pra essa daqui Você é o meu amor Eu vou com você 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 Pra qualquer lugar Se tudo é ilusão Quero me naufragar Eu vou com você Eu vencer Eu vou com você 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 Come to Esse grupo aqui é o grupo também que eu cresci ouvindo, tá? Pode ser um falso amor Pode ser que só me traga dor Pode até meu peito machucar E mesmo assim eu vou te amar Eu vou te amar, viu? Te querer me faz sonhar Te olhei e quis me entregar E me entreguei sem medo de me arrepender Pra mim só existe os carinhos que vem de você, vem de você E me entreguei sem medo de me arrepender Pra mim só existe o carinho que vem de você Vem pra mim, vem pra mim Que eu quero ser feliz Te fazer viver em paz Eu quero ser seu protetor Te dar calor e muito mais Só quero poder te dar calor E fazer amor como ninguém faz Beijar seus cabelos Beijar seus cabelos, seus lábios de mel E nos seus carinhos te levaram ao céu Beijar teus cabelos, teus lábios de mel E nos seus carinhos te levaram ao céu Chega, mulher Subiu Se é pra te ver sorrir, eu sou capaz de até chorar Mesmo sem merecer te perdoar Eu vou me entregar de verdade Na certeza de encontrar o caminho da paz E com você viver A mais sublime paixão Que faz qualquer coração sonhar E acreditar Que desatando nós A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Por mais que você diga não pra mim No fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador Da dor Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso fogo vai ter mais calor Amor 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 Responde, se me quer de verdade Tão longe, minha felicidade Se esconde, nos caminhos sem rumos Na indecisão, por onde Andarão as batidas do seu coração Responde, se me quer de verdade Tão longe, minha felicidade Se esconde, nos caminhos sem rumos Na indecisão, por onde Andarão as batidas do seu coração Mais no mesmo céu, mais ondas no mar No amargo do mel, no féu, no luar No falso prazer, no triste sorrir No ser ou não ser, no ir ou não iré No sonho real, no beijo imortal Meu bem, meu mal É melhor decidir, parar de fugir Na hora de amar Deixando de fingir, gostar e gozar Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir, gostar Deixa de amar, diz sim Vou me entregar, não zombe Faz o desamor, não onde Quando eu perguntar, responde Deixa eu te amar, diz sim Vou me entregar, não zombe Faz o desamor, não onde Quando eu perguntar, responde Vai no fá, vai no fá, vai no fá Vamos cantar aquela que a gente tava cantando No ensaio, no ensaio No ensaio, no ensaio No ensaio foi bom Mas, é muito mais Do calor de uma fogueira Dos vandavais Que avala as congeleiras Pois entre nós Amor não é de brincadeira, viu É ter a mão Furtar do pé do fundo de quintal Não é a emoção As nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais Os carnavás Não acabam quarta-feira E os nossos ars Se perderam na poeira Pois entre nós O amor não é de brincadeira, viu É a canção de amor e fé De um mundo sem rival Aquela emoção inteira Pois é Assim é o nosso amor Um arco-íris A oitava cor Um presente ao céu Subra-sumo do mel Acalantou Que faz o dinheiro em paz Pedra preciosa Enfim que nos achou Nos achou E ficou mágica Com o nosso amor Um divino troféu Para o ministréu Que é cantar o amor Quer mais Laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Alemão Miguel Laia, laia, laia Ô timeOSH Alô Walk As quente Aquela emoção inteira Pra uma salva de pau pra esse cara Salva de pau Isso Amor dos areais Nós dois somos iguais Rajada e vento É tão intenso Eu conheço o teu jeito Dentro e fora da curva Nunca vi nada igual Acho que é imortal Essa luz, essa cor Uma ida sem volta Um passado brilhante Um desejo constante Te amar Eu só implico com você porque eu te amo Brigo com você porque eu te amo Quando eu não brigar Nem te procurar Esquece que eu deixei de te amar Eu só implico com você porque eu te amo Brigo com você porque eu te amo Quando eu não brigar Tente procurar Esquece que eu deixei de te amar Amor dos areais Nós dois somos iguais Rajada e vento É tão intenso É tão intenso Eu conheço o teu jeito Dentro e fora da curva Nunca vi nada igual Nunca vi nada igual Nunca vi nada igual Acho que é imortal Esquece que eu deixei de te amar Esquece que eu deixei de te amar Eu só implico com você porque eu te amo Eu só implico com você porque eu te amo Quando eu não brigar Deixa eu procurar Esquece que eu deixei de te amar Amor dos anjos Nosso amor Vai sempre por algo Vai além Pra qualquer Desentendimento Vai além Desse mal Anos luz Tira o mundo adentro Mesmo em dia juiz Quando tudo vai mal Sem querer encontrar um culpado Nossa paixão Nossa paixão supera E as brigas Deixamos de lado Parece que não vai ter fim É prece a dor e devoção Seu jeito de me seduzir Me renda em suas mãos Eu nunca imaginei amar assim Que bom é ter você perto de mim A gente se completa tanto Não canso de dizer Te amo Não pra gente se encontrar Papai do céu Queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor Dos anjos Dos anjos Dos anjos Tia Guinho Canta comigo, mulher Ei! Nosso amor Nosso amor Não dá fé Não dá Qualquer Desentendimento Vai além Desse mal Quando eu vou Quando eu vou Entender em suas mãos Eu nunca imaginei Amar assim Que bom é ter você perto de mim Vai embora A gente se completa tanto Não canso de dizer Nosso amor Nosso amor Que o amor Virou ilusão Se eu sobreviver Mesmo assim No dia seguinte Do fim E no seu lugar Aromado Quem vai tomar conta de mim Boa, mulher! E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem loar Pode levar minha razão de viver Entendi tudo que eu fiz E me entregava feliz Era um momento de amar com você Amar com você Lembrar dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Sem sobreviver nessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte e no fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem loar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz Me entregava feliz Era um momento de amar com você 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 Colonindo o meu mundo de felicidade E a gente num segundo foi se apaixonando De verdade Eu confesso, devo estar completamente louco Caminhando bem distante da realidade E só tenho a certeza que estou te amando de verdade Foi só olhar pra você, perdi o medo Hoje eu não quero saber, se aí vem cedo O amor é lindo, te quero tanto Fica comigo, me faz sonhar Só olhar pra você, perdi o medo Hoje eu não quero saber, se aí vem cedo O amor é lindo, te quero tanto Fica comigo, me faz sonhar Faz um lá melhor, que eu lembrei de outra deles aqui Outra do quilombo Te amar é tudo que sonhei Mas sei lá, eu não imaginei Que o amor fosse me encarcerar E me fazer sofrer Qual será O preço que paguei Pois no mar De sonhos mergulhei E o medo em mim Pode chegar à conclusão Que o amor é assim Que o amor é assim Me entreguei à ilusão De poder a você Teu marcada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você Pra ficar com você E a palavra E me tornei a você Teu marcada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você Será que em nós Não há mais nada Vem da estrada que nos leva Já chegou Vem da viagem Se esse adeus Não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor Não é miragem E o desamor Tá me matando Me diz até quando Vou ficar Desenganado O seu fulgor Tá me faltando Estou esperando Um olhar Apaixonado Esse grande amor Vem da se esconder de mim Esse meu amor Não posso mais ficar assim Longe de você Eu perdi o sonho Se perder Não quero mais chorar Nem deixar Tudo se acabar Você é lindo, moleque Você é lindo, Rupino Bom demais Se é lindo, se é lindo Faz um lá maior Essa aqui O Sensação gravou Mas ela ficou muito conhecida Na voz do Pericão Essa música Vamos nessa Eita Amei Como quem pensou De eternizar Nossa paixão Para sempre Sonhei Me deixei Levar Pela ilusão Que o coração Tá doente Nada Pode apagar O teu nome está Em mim A lembrança Do teu brinco Eu sofri bem Mas juiz Meu calor Me faltou Me doeu Pagoou Me fingir Nessa dor Segundo de amor Amor Meu calor Me faltou Me faltou Me doeu Me doeu Pagoou Me perdi Nessa dor Nessa dor Segundo de amor O amor O amor Chegou em mim Era noite de verão A felicidade Enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou De jeito Amor 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 Como é bom Como é bom Para a gente crescer Quem ama É mais feliz Amando Dá pra viver Eu te quero Te quero meu amor Tenho muito amor Pra dar Não importa onde for Só quero amor Eu te quero meu amor Tenho muito amor Pra dar Não importa onde for Olha de novo Olha de novo Olha de novo O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade enfim Encontrou meu coração Encontrou meu coração Bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou De jeito Amor 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 Como é bom Como é bom Para a gente crescer Quem ama É mais feliz Quando dá pra viver Eu te quero Eu te quero meu amor Tenho muito amor Pra dar Não importa onde for Só quero amor Eu te quero meu amor Tenho muito amor Pra dar Não importa onde for Só maior Só maior Só maior Só maior Mais popular também Ou nessa Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer Até o amanhecer É linda a nossa história Ah Desejo de diamante Eu quero dar O mundo pra você O mundo pra você Em pétalas de vozes Ah E quem falou que não Existe o amor Enche o coração Enche o coração A vida é cheia de paixão Ah E quem falou que não consegue mais amar Se enganar Se enganar Se enganar outra vez Olhando pra você Ah 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 Me abraça Me tira esse mal do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer ade Me amar não é deseade Mas não é dizer ade mas não é dizer ade mas não é dizer ade mas não é diz ade Faz o... La Maior de novo, faz La Maior Essa aqui também eu gosto muito Essa aqui, ó Vejo você me olhar Aqui no olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta vou Te procurar Te caçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você Irae Irae Ae Irae Irae Vem o sol, vento forte, chuva seca Vem o sol, vento forte, chuva seca Irae Irm o sol Irae oder Irae Orr Irae early 62 Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Solte ou azar Isso é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar E com você mulher, bom é amar E com você mulher, bom é amar No seu rosto a imensidão E o vento assoprar E sentindo a emoção vaga pelo ar Vem, vem, vem dizer Vem, vem, vem dizer Alvorecer, viver é sonhar Ah, e tem umas duas altas, cara Eu gostaria muito de cantar Queria ver se alguém podia me ajudar Bora Faz pra trás um pouquinho Aí Senhor Eu Vim de bala também Nas trações de trem Nos terminas da vida Além como ninguém Vim gente se perder Vim sonhos se acabar Ter fim Vou tentar Que droga Vai mulher Eu fui pai, fui mãe e irmão Pra não botar o pão Beijão de cada dia Lutei pra conquistar Briguei pra não perder Deus sabe o que passei E hoje eu canto Pra você que tá chorando como eu chorei Pra você que tô chorando Sobre tudo o que eu sou Esperança de vencer na vida Na vida Pra você que tá chorando como eu chorei Pra você que tá sonhando tudo o que eu sonhei Nunca perca a esperança de vencer na vida Na vida A gente pode até sonhar A gente pode até sonhar A gente pode até sonhar Mas é preciso acreditar Queremos que atentar O melhor sempre Boa demais, hein? Essa é boa Essa é boa, essa é linda Essa é linda Essa é linda Amor Eu vivo contando as estrelas do céu Tentando esquecer esse amor me fez gel Eu tô tão perdido, eu ando sozinho Procuro carinho pra me completar O amor quando chega não dá pra explicar Você tá na fase aprendendo a amar Só tenha um pouco mais de paciência Se o amor nem ciência consegue explicar Eu amo Me desculpe se eu chorar Eu amo Não sigo, eu cubro e vai passar Eu amo Eu sou muito bem-vindo Mas calma que a pressa é amiga do azar Eu amo Nunca pensei em sofrer assim Eu amo É tão normal, confie em mim Eu amo Mas eu tô preocupado Eu tô do seu lado, não é tão ruim Eu amo Deixa eu atender o pedido aqui Deixa eu atender o pedido aqui Faz um ré maior, ré maior Mais um pedido paulista O Kaique também tinha me pedido essa música Ele me ouviu ouvindo essa música Ele, cara, pô, gostei dessa música Pô, isso tu canta ela lá no podcast Eu falei, pô, beleza Vamos nessa Pô, amor Viver dentro de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E faz de se amar demais Viver mais juntos na mesma paz Nosso amor É sem prazer não serimente O mundo pode até parar e não duvide O quanto é grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a voar Nossa pureza se continuar Toda paixão do coração vai nos tocar Sempre Sempre Tem que ser Viver dentro de liberdade Só vai ser Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade Tu me faz de se amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar Bebemos juntos na mesma paz Quero ver dentro de liberdade Nosso amor Não tem fim É só prazer Não ser Quero ver você É o que me diz Vive pra sonhar No perfeito amaramento da paixão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sei que vou te amar Senhor, um lugar pra ser o seu calor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E pra sonhar Caramba, mano Amor Que eu vejo ninguém ver Mas me faz bem demais Sentir suas digitais Amor Teu beijo ninguém tem Inconfundível É outro nível Nesse meu mundo particular Só consigo pensar em você É um refúgio mais lindo lugar Um desejo profundo ter O teu cheiro é gostoso demais Minha deusa repleta de luz Só contigo me sinto capaz Te seguro e você me conduz Posso enxergar o amor Posso enxergar o amor Posso tocar o amor Posso tocar o amor Cantar o amor Amor Posso cantar o amor Eu e você, amor Eu e você, amor Simba! Amor No meu celular Seu nome ainda é amor Do meu cobertor Teu cheiro ainda não saiu Do criado mudo deixou a lembrança A foto do nosso momento feliz O meu coração todo dia que chora Pulsando doido a saudade por ti Não quero mais Tanto sofrer Onde o de encontro Me diz a hora Eu vou Te buscar e fazer diferente Todo dia te reconquistar E o passado se fazer presente E a saudade de mim E a saudade de mim se terminar Volta pra ficar Bora rapaziada! Essa distância tá matando a gente Não sabe quanta falta você faz Essa distância tá matando a gente A paz pro coração você que traz A paz pro coração você que traz Tente entender A minha vida Meu amor É seu, é só você Volta Volta pra ficar Essa distância tá matando a gente Não sabe Não sabe quanta falta você faz Essa distância tá matando a gente A paz pro coração você que traz Tente entender A minha vida Meu amor No meu celular Seu nome ainda é amor Como diz o Diego Muito bom! Muito bom! É, moleque! Estalizar com o vidrado? Muito bom! Vamos nessa! Internauta de plantão, muito obrigado! Ótima semana pra geral! Foi um prazer! Esse podcast Oferecimento de estúdio Alan Gonçalves Muito obrigado William Polon Caio Faria Gabriel Nórdico Tamo junto Cantor Dallan Muito obrigado LES também Verdade Tamo junto! Muito obrigado Dallan Tamo junto Alô Vanessa! Vanessa Batista Tô te vendo, hein! Tô obrigado por ter dado assistência pra gente lá Valeu? Tamo junto sempre A gente se vê no Rio Vambora! É isto! Vambora! Finalizar pra cima Ó! Tô com sim amor De barulho É só dizer que eu vou Já não tô mais curtindo ficar por ficar Dá pra ver tu vidrado em você Tô a ponto de me entregar e amar Mas eu vou só se for com você O que acha de oficializar O que acha de lá registrar Meu nome colado no teu Sobre nome igualzinho ao meu O que acha de na igreja entrar E o meu pedido aceitar Jurar sempre ser meu amor Levanta a mãozinha, bati na palma da mão Que honra meu irmão, que honra Deus te abençoe mais e mais Obrigado Tá bom sim amor Nos caminhos se cruzaram agora Vamos embora É só dizer que eu vou Tá bom sim amor Esse foi mais um podcast do Vibe Ótima semana pra vocês É só dizer que eu vou Já não tô mais curtindo ficar por ficar Valeu gente Tira só pra ficar por ficar Muito bom Obrigado Vamos junto rapaziada Vamos junto Tchau, tchau.